Música Preste muita atenção você que está em fase de acabamento na sua obra ou de repente está dando uma renovada em alguns elementos da sua casa e deseja colocar um piso laminado bonito de qualidade. Eu sei que quando chega esse momento você se preocupa mais que é tudo certinho organizado. Então pode contar com a Multipisos que é uma loja especializada e compromissada há muitos anos. Vem pra cá porque eles apresentam serviços de qualidade exemplar. Os consultores de vendas e técnicos de instalação são próprios, todos altamente qualificados em constante atualização. E olha o Showroom que é novo, com cores e padrões atuais, mais de 300 tonalidades divididas entre grandes marcas. Aproveite tudo isso porque tem várias formas de pagamento personalizadas de acordo com o seu perfil. Eles aceitam ConstruCard, enfim, aqui você vai fechar um excelente negócio. Não deixe de aproveitar a oportunidade, antes de fechar negócio, passe aqui na Multipisos. Em dois endereços, tem na Rua Holanda 1226, no Boa Vista, o telefone de lá é o 33525499. E aqui na Vesta Fala em 1401, telefone 3019-6919, com estacionamento. Tem o site também que é multipisos.com.br. Aproveita porque eu tenho certeza que a sua casa vai ficar maravilhosa com a Multipisos.